Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal. Hoje eu vim trazer um fornecedor, né? Eu já, acho, não sei se vai sair antes ou depois, mas eu já passei um fornecedor pra vocês em outro vídeo que eu já gravei. E agora acabou de chegar mais uma parceria aqui do canal com um fabricante, né? Uma fabricante de lingerie, moda íntima. E ela vende tanto no varejo quanto no atacado, gente. Eu vou passar todas as informações aqui pra vocês. E vou abrir junto com vocês que acabou de chegar, olha só. Então, gente, é a Pétalas Moda Íntima e Praia. Também faz biquíni, tá certo ela? E é a Ana Cláudia, gente. Vou deixar o contato dela passando aqui. E também o Instagram pra vocês ir lá seguir bastante. Acompanhar todas as novidades, tá certo? Ela vende tanto no atacado quanto no varejo. Então, pra vocês que querem pra uso próprio também, é uma ótima opção. Então, é a fábrica dela, ela mesma quem faz produtos de qualidade, viu, minha filha? Que vamos ver, vou abrir junto com vocês, se vocês gostarem. Vai estar aqui, né, mais um fornecedor pra vocês. Tô correndo muito atrás disso, gente. Em questão de fornecedores pra... Tá passando aqui pra vocês, pra tá ajudando quem tá iniciando e tudo mais, tá? Então, já deixa o like, se inscreve aqui no canal. E é isso. Bora pro vídeo, bora abrir essa caixinha, que eu tô ansiosa e mãe ali também, viu? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto